O Egito Antigo foi responsável por abrigar uma das mais antigas e importantes civilizações que já existiram. E a partir do voto de vocês aqui na enquete do canal, eu trago este vídeo falando a vocês como era a vida no Egito Antigo. Muito obrigado pelo seu voto e a sua participação é muito importante aqui no canal. Sempre eu posto enquetes aqui na aba comunidade do canal, então sempre que você tiver um tempinho, passa lá e volta nos próximos temas de vídeos aqui no canal, beleza? Claro! Sem mais delongas, não esquece do like porque ajuda demais aqui no engajamento desse conteúdo, hein? O meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fala do Mundo. Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, Para entendermos a vida no Egito Antigo, primeiro temos que entender como funcionava a sociedade naquela época. A sociedade egípcia era regida pela figura do faraó. O escolhido era de certa forma visto como divindade pela população. Junto a ele, havia a figura dos familiares, tão importantes quanto o próprio faraó. Por conta disso, a sociedade do Egito era considerada uma monarquia teocrática, na qual o faraó detinha todas as decisões do povo. Além do faraó e dos integrantes de sua família, a sociedade era composta por mais duas classes sociais. Assim, existiam as camadas privilegiadas, formadas pelos sacerdotes, nobres e funcionários. Por outro lado, também havia as camadas não privilegiadas, compostas pelos artesãos, camponeses, escravos e soldados. Na parte mais baixa da pirâmide social, estavam os camponeses, grande maioridade da sociedade egípcia. Os camponeses eram compostos por agricultores que pagavam por exigência do Estado altos valores tributários. Além deles, também existiam os soldados que se encontravam na parte baixa da pirâmide, porque eram, em sua maioria, estrangeiros contratados pelo Estado para trabalharem. A maior parte da população egípcia morava em pequenas cabanas feitas de junco, madeira e barro. As casas eram construídas nos locais mais elevados, para não serem atingidas pelas inundações. Essas casas, além de fornecer abrigo nas noites frias, protegiam das tempestades de areia. Nas épocas de muito calor, as famílias procuravam locais mais elevados para tomar ar fresco e fugir do mormaço do interior de suas casas. A casa dos camponeses era simples, geralmente com uma única divisão e quase sem móveis. Os camponeses possuíam apenas algumas esteiras, alguns utensílios de cozinha e alguns vagos. Como não havia talheres, as pessoas comiam com as mãos. As casas dos exípcios mais ricos eram confortáveis. Feitas com os tijolos de barro seco ao sol, elas eram bem decoradas e mobiliadas. Possuíam ainda camas, mesas, cadeiras e os bancos tinham assentos de couro ou de palha. Até mesmo as casas de alguns artesãos que não eram ricos eram bem melhores que as dos camponeses. A alimentação dos egípcios consistia de pão, cebola, alho, favas, lentilhas, rabonetes, pepinos e, às vezes, peixe. Essa alimentação era regada por cerveja não fermentada. Os pobres só comiam carne e frutas nos dias de festas. O vinho só aparecia na mesa dos ricos que, além dos alimentos citados, consumiam frutas, queijos e carnes de animais domésticos e selvagens. Em suas atividades de caça e pesca no Nilo, os egípcios navegavam em pequenas e frágeis embarcações feitas de feixes de papiro atados. Os pescadores trabalhavam em grupos e utilizavam enormes redes. Os nobres, porém, pescavam só por diversão, com o auxílio de lanças. Já em relação às vestimentas, os camponeses e artesãos vestiam-se apenas com um pedaço de tecido colocado em forma de tanga em volta da cintura. As mulheres, por sua vez, usavam uma longa túnica e os meninos geralmente andavam nus. Os ricos usavam trajes mais requintados. Os nobres, por exemplo, usavam um saiote pregueado e suas mulheres vestidos brancos bordados com contas. Nas cerimônias, tantos os homens como as mulheres usavam pesadas perucas. Além disso, independentemente de idade ou sexo, os egípcios gostavam de usar imensas joias. Tiaras, brincos, colares, anéis, braceletes e pulseiras. Essas joias podiam ser de ouro, prata, pedras semi-preciosas, contas de vidro, conchas ou pequenas pedras polidas de cores bem bonitas. Os egípcios tinham ainda seus jogos e divertimentos. Os jovens nobres, por exemplo, costumavam sair em carros puxados por cavalos para ir ao rio pescar, apanhar aves ou caçar hipopótamos e crocodilos. É isso mesmo, galera. Se caçava hipopótamo e crocodilo naquela época. A luta e a natação eram os esportes mais populares. Os barqueiros costumavam formar equipes e fazer competições no rio. Nessas ocasiões, eles iam armados com paus a fim de derrubar seus adversários na água. Os egípcios apreciavam muito os jogos de tabuleiro. Esses jogos assemelhavam-se aos jogos de xadrez e de damas que conhecemos nos dias atuais. Quando se tratava da hora da morte, no Egito Antigo existia uma técnica praticada com as pessoas que faleciam e era chamada aí mumificação. Com certeza você já deve ter ouvido nisso. A técnica consistia em tirar totalmente as vísceras das pessoas falecidas e mergulhar o corpo em uma mistura de água e bicarbonato de sódio ou sal de cozinha, como preferir. A prática era feita porque os egípcios acreditavam que, após a alma sair do corpo, ela voltava ao seu destino de moradia. Assim, acreditava-se que existia um julgamento feito para os mortos, chamado de Osiris, e que, após a alma ter sido absorvida, ela retornaria ao corpo de origem no túmulo. Dessa forma, os corpos eram revestidos por uma faixa de pano que impediam que o ar tivesse contato com a pessoa morta. Além disso, o pano era fixado com uma espécie de cola especial. Em seguida, os corpos eram depositados em sarcófagos, espécie de caixão feito de pedra e colocados dentro dos túmulos. Os túmulos geralmente eram feitos dentro das pirâmides e os maiores lugares eram reservados aos faraós. E aí, galera? O que você achou do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo porque eu tô muito ansioso pra saber de vocês, hein? Ah, eu quero também deixar uma missão aqui pra você. Se você assistiu o vídeo até o final, então comenta aí a palavra-chave Egito Antigo. O meu coraçãozinho no seu comentário já tá garantido, hein? Ai, que delícia! Não esquece também de deixar o like e caso ainda não seja inscrito aqui no canal, então por favor, né? Se inscreve aqui no canal porque a semana inteira tem vídeo novo aqui com muito conhecimento pra você. E eu separei aqui ainda mais dois vídeos incríveis pra você aprender ainda mais e, é claro, te espero aqui para o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho